Vamos falar sobre o Bitcoin que está corrigindo, o mercado geral corrigindo hoje. Bitcoin testou próximo da região de US$62.700 e aqui agora está segurando nessa região, com alguns suportes aqui também que eu vou comentar para vocês nesse momento. Eu fiz uma pequena comprinha do Bitcoin, pessoal, mais arriscada devido a uma quebra de estrutura no diário. Eu acredito que o Bitcoin pode voltar a testar aqui acima de US$69 antes de tomar uma decisão maior, tá bom? Não esqueça de apertar esse botãozinho do like aí embaixo agora mesmo nesse momento para você não esquecer já. É realmente bastante importante para apoiar o canal. Não deixe de se inscrever também e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, caras. Vamos dar uma olhada no Bitcoin aqui. Bitcoin nessa correçãozinha que me preocupa um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês. A gente teve uma quebra de estrutura aqui no diário. A gente teve então o Bitcoin fazendo aqui um pivô de baixa no diário. A gente tem também informação aqui também parecida com o padrão de Ombro e ABC Ombro. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, olha só. A gente tem então o Bitcoin fazendo aqui uma base, essa basezinha do diário aqui que foi rompida, pessoal. Então a gente tem um pequeno, pequeno ombro e cabeça e ombro aqui no diário formado, tá? Você deu basicamente isso aqui, olha. Então temos o ombro aqui direito, o topo e temos aqui então o nosso ombro esquerdo com esse pivôzinho de baixa no diário aqui, tá? Então esse é o ponto todo. A gente está quebrando um pouquinho a estrutura do diário aqui, que poderia levar correções para o Bitcoin a mais. Só que é o ponto importante que eu estou de olho aqui agora, são dois pontos, né? No fechamento do diário. Esse ponto aqui também, essa base no diário aqui nos 63 mil dólares, para mim é importante hoje o fechamento do dia do Bitcoin, vai ser muito importante. Eu acho que hoje a gente não vai ter decisão, muitas decisões importantes, tá, pessoal? Porque é amanhã que a gente vai ter de fato, com a fala do Jerome Powell, etc., que a gente vai ter uma decisão importante, ao meu ver, dos mercados, tá bom? Então eu acredito que sim, essa compra do Bitcoin aí, ela pode dar certo devido ao mercado segurar, pelo menos para tomar a decisão amanhã, tá bom? Mas a gente tem essa quebra de estrutura no diário aqui, vamos ver como vai ser o fechamento hoje, né? Obviamente, se o diário fechar acima aqui dos 65, né? Seria, na verdade, seria essa última base aqui, né? Acima dos 65 mil dólares seria muito bom para o Bitcoin, tá? Então eu acredito que essa compra aqui sim, é para a gente poder fazer retestes acima, e acredito que a gente poderia buscar, testar a região dos 69 mil dólares ainda para o Bitcoin, tá bom? Porque a gente tem liquidez, geralmente o mercado, antes de fazer uma queda, uma queda grande, ele vai buscar, provavelmente, liquidez aqui, fazer um endorsement nessa região, para depois, daí tomar uma decisão se continua essa movimentação, tá bom? Então, nessa zona aqui, apesar de mostrar essa estrutura, essa quebra de estrutura no diário, o pivôzinho de baixo acontecendo, eu acredito que sim, é uma compra que dá para fazer aqui, no 4 horas a gente está em região de sobrevenda aqui, inclusive, não chegou a fazer uma divergência bullet, como eu gostaria de ver aqui, tá pessoal? Ficou praticamente empatado aqui, mas realmente aqui a gente fez fundos mais baixos, né? No price action, com fundos iguais aqui no RSI, tá? Podemos dizer que é uma divergência, uma divergência leve aqui, né? No 4 horas, tá bom? Então, acredito que sim, apesar dos candles estarem um pouco ruins, inclusive, o Bitcoin deixou aqui uma estrela cadente nessa região aqui, perigoso, né? Dá sim para buscar uma comprinha, para a gente testar as ondas mais acima aqui. Acredito que qualquer compra nessa região aqui, na minha opinião, já está numa baizona interessante aqui, mas é uma compra que não é muito grande aqui, pessoal, tá? Eu não estou entrando pesado aqui nessa região, porque, devido ao risco, né? E a gente não teve também o Open Interest caindo muito forte aqui nessa região também, tá? Então, é uma compra que eu faço uma mão muito menor do que eu faria normalmente se tivesse grandes quedas no Open Interest, grandes liquidações, daí sim, eu estaria entrando pesado. Então, é uma compra pequena, está apostando que a gente não vai perder os 61 mil dólares, tá bom? Realmente, se começar a perder, eu vou estopar o Bitcoin. Então, vou mostrar para vocês o porquê aqui, ó. Caso o Bitcoin perca essa regiãozinha aqui, ó, pessoal, nessa zona aqui do Open Interest, nessa zoninha aqui próxima de 61 mil dólares, começar a perder isso aqui, na minha opinião, fica arriscado, tá? Daí, eu provavelmente vou cair fora aqui no Bitcoin, porque a gente tem o último suporte nessa região de 61 mil dólares, tá bom? E aqui, vamos ver como é que vai ser, né, pessoal? O Bitcoin voltando aqui nessa região, podemos ter aqui, dependendo, tá? Como for indicadores aí, se a gente tiver muita liquidação, dependendo, a gente pode ter uma confirmação desse topo aqui, tá bom? Eu vou comentar para vocês, caso o Bitcoin pegue aqui nessa região, tá bom? Por que eu quero fazer esse Take Profit aqui? Por que eu estou de slogan no Bitcoin, tá? Apostando que a gente vai segurar nessa região e testar aqui. A gente tem liquidez aqui, inclusive, nessa ferramenta do Coin Glass aqui, pessoal. A gente pode ver que essa região de 69 mil dólares aqui, vou mostrar para vocês, é uma zona que tem uma certa liquidez, tá? Então, para mim, faria sentido o Bitcoin fazer um endorsement aqui, nessa região, antes de tomar uma grande decisão, tá bom? Então, eu acredito que, se haverá quedas, haverão quedas, né, isso aqui deveria ser testado de novo, tá? Ao meu ver aí. Aí, é uma zona também que a gente pode ver, que é uma zona que tem Open Interest também, né? Vou puxar aqui, ó. Essa região aqui tem Open Interest também bastante, é muito forte aqui nessa região, tá? Então, muita gente ficou presa aqui nessa zona aqui, ó, tá bom? Então, o Bitcoin voltando a testar aqui essa região, pessoal, provavelmente tem a dificuldade de passar, e aqui sim eu cogitaria de fazer shorts do Bitcoin, tá? Poder cogitar um short do Bitcoin nessa região aqui. Temos liquidez em tempos gráficos, em tempos maiores, aqui a gente tem 75 mil dólares, está afastado, obviamente, está muito longe. Eu estou de olho na região, realmente, do 69 aqui, tá? Talvez no 69 eu cogitaria de fazer um short mais pesado do Bitcoin. Então, é isso. Olha a quantidade de liquidez que tem abaixo aqui também, pessoal. Só contemos liquidez aqui abaixo, ó. Isso aqui é um mês, tá? No Highblock. Essa ferramenta aqui é interessante para vocês acompanharem. E aqui sim, ó, que eu vou botar ordens pesadas, mas eu vou estar comprando aqui, ó. Essa região do 56 até o 54, 53 aqui, ó. Que é, inclusive, eu mostrei para vocês em vários vídeos aqui, né? Que é a zona do CPR, estão aqui nessa região, tá? Então, para mim, essa aqui é a melhor zona de compra do Bitcoin, é essa aqui, tá bom? Então, o que agora que eu estou querendo fazer é comprar aqui nessa região, já estou comprado, na verdade, né? Para o Bitcoin testar, provavelmente, essa região do RSI 4 horas aqui, tá bom? Então, essa é a minha aposta e isso poderia acontecer lá nos 69 mil dólares, tá? E aqui, talvez, a gente pode ter um shortzinho para o Bitcoin, dependendo como for os indicadores, tá? Para a gente botar aqui, ó, nessa região. Aqui eu não quero shortar, nem a pau, tá? Aqui eu acho que é muito... Não é interessante aqui o risco retorno, tá? Porque você tem que botar o stop, na minha opinião, aqui em cima, tá bom? Não coloque stop aqui nessa região, pessoal, tá? Aqui você provavelmente vai ser caçado se você botar stop aqui no 69, tá? Se você quiser shortar o Bitcoin e botar o stop no 69, você vai ser caçado aqui, na minha humilde opinião, tá bom? Então, para mim, se você quiser shortar, eu acho que não tem risco retorno. Para mim, risco retorno para a gente é 69 mil dólares, tá bom? Fechou, caras? Então, eu acho que o Bitcoin é isso que eu tenho para vocês aqui. Lembrando também que a gente tem aqui no Derby Beach, né? Para o mês de março, a gente tem aqui o Max Payne Price, dia 29 de março, que é o último dia vencimento de opções, está na região dos 50 mil dólares, tá? Então, estão avisados também aí, isso é um ponto importante. Lembrando que o Open Interest dá de futuros, de opções, é muito grande, tá? Então, não podemos deixar de desconsiderar isso aí. Vamos olhar aqui, então, o ETH, rapidinho. Perder o último fundinho aqui, o ETH realmente está tenso, hein? Sem divergência no 4 horas, complicado o ETH. O ETH está bem bearish mesmo aqui. O ETH, BTC, bem ruim também, perdendo aqui zona de suporte. É, pessoal, não está bonito o ETH não, hein? Estou em diário aqui. Eu quero romper no diário aqui, o RSI, não estou gostando nem um pouco disso, né? Eu acho que eu vou segurar essa posição do ETH igual, tá? Eu acho que eu vou segurar essa posição do ETH igual aqui, de qualquer forma. O ETH, para mim, não entregou o que tinha entregar aqui, né? Começar a perder isso aqui realmente vai ser péssimo. Já está em uma região perigosa, tá? Na minha opinião, o ETH, BTC aqui. Caras, o ETH realmente aqui perdendo volume, né? Perdendo a região de volume grande que ele tem aqui, olha só. O volumão aqui, olha. Ele está perdendo o volume muito forte, né? Que se o Bitcoin fizer isso aqui, eu vou estar estopando aqui fora, tá? Daí realmente foi tenso. Mas o ETH, caras, ele está perdendo aqui essa região aqui que é importante, olha. Olha, importantíssimo aqui. Não perdeu ainda, né? Mas está praticamente perdendo aqui. Aqui, olha, esse aqui para mim é o volume que eu não poderia perder, né? 4 horas, por exemplo, a gente pode ver que essa aqui é uma baita de um volume, né? Então, quando a gente perde volume assim, pessoal, começar a perder, seria tenso. A gente escolhe a mesma linha aqui, né? Tá querendo perder aqui, mas olhando tempos grafos diferentes aqui, vamos ver o diário do ETH. A gente também fez aqui, ó, pivô de baixa, né? Prendemos vários suportes aqui no diário para o ETH, tá? É, tenso aqui, hein? Vamos ver o sentimento aqui do ETH, como é que está. Não tivemos grandes quedas no Pinterest, até um pouquinho tivemos aqui, mas nada demais. O launch rate está subindo aqui. Temos suporte, caras, a gente está afastado. O suporte principal custa uns 3 mil dólares, né? O suporte grande do Open, do ETH é esse aqui, ó, pessoal, 3 mil dólares, tá bom? É, não sei se eu vou querer fazer uma comprinha no ETH aqui não, tá? Mas, para mim, aqui no ETH, essa é a zona que poderia voltar a testar os 3 mil e 600 aqui, né? O suporte a gente tem em 3 mil dólares aqui no ETH, né? A maior aqui. É, ETH, não sei, caras. Vamos ver aqui se tem mais alguns embalances também no ETH. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, tem vários embalances aqui de venda aqui em cima, né? Então, para mim, se você quiser shortar o ETH, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, mesmo que tomar cuidado com o Bitcoin, né? Cuidado para não sair shortando aqui assim, né? Nessa região, ainda mais com queda do Open, se a gente tem nessa região a gente tem uma quedinha no Open 3 grande aqui, ó, tá vendo? Então, para mim, o ETH, se for que eu quiser shortar o ETH, para mim, as regiões para shortar seriam essas zoninhas aqui, ó. Na região dos 3 mil e 700, 3 mil e 600, tá, pessoal? Devido a esses embalances aqui, ó. Tem várias regiões de embalances aqui acontecendo. Então, aqui eu não ficaria muito animado para shortar o ETH. Vamos ver em tempos grafos menores que você deixou alguma divergência, talvez uma hora, dependendo aqui, pode ficar interessante, tá? E eu acho que agora, numa hora, ele vai deixar uma divergênciazinha aqui, ó, tá? O ETH. Daria até para arriscar uma comprinha aqui nessa região, né? Tá? Mas, realmente, a sobrevenda aqui no diário, numa hora, né? Que é um fundo diário, provavelmente, aqui para o ETH. No 4 horas, a gente está aqui ainda, também, numa região de sobrevenda, né? Então, assim, cara, ali nessa regiãozinha ali, compra bem arriscada aqui. Só para estopar aquilo ali, já está na região que eu diria... Ou você tenta comprar aqui, né? Uns 3 mil dólares aqui, ó. Que a gente tem mais suporte, né? Essa zoninha que a gente vai ter mais suporte vai ser por aqui, ó. Então, para mim, é a região mais importante aqui, os 3 mil dólares, né? Talvez aqui nos 3 mil dólares, pode arriscar uma comprinha aqui por aqui, né, pessoal? E aqui tem suportes interessantes, tá? Vamos ver a liquidez também do ETH. Ó, aqui tem uma liquidez aqui, 3 mil dólares. E até a região dos 2.800, aqui tem muita liquidez, né? Essa regiãozinha aqui é interessante, ó. 3.100, 3.000 dólares aqui. Realmente, tem uma zona de liquidez que ele poderia buscar, né? Tá? Então, aqui poderia ser uma operação, né? Uma compra aqui. Ver se ele pega essa liquidez para poder testar os 3.600, 3.700, tá? Vamos ver os 7 dias aqui do ETH, como é que está? É, então assim, cara. Essa aqui é a região de 3.100 e até a região dos 3.000 dólares aqui, mais ou menos, poderia ser uma comprinha da ETH, tá? Uma compra arriscada que vai estar perdendo volume ali, né? Aquela região de volume. Mas eu acho que dá para fazer, tá? Dá para fazer para a gente testar aqui a região dos 3.600, 3.700, tá? Então, acho que pode ser uma comprinha aqui a favor da tendência, apesar de estar rompendo pontos importantes, para testar a região dos 3.600, 7.700. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezinho aí para apoiar o canal. E a gente se vê dependendo do que o Bitcoin vai fazer, tá? Vamos ficar de olho hoje e amanhã. E amanhã, provavelmente, eu vou ficar na live aqui com vocês, acompanhando a fala do João Paulo também. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. E amanhã, provavelmente, eu vou ficar na live aqui com vocês.